Música 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 Então, estamos aqui em mais um dia de Descubra 2017 2016 no campus da UFSM aqui na Rua das Artes eu estou aqui com as acadêmicas e o acadêmico do curso de Artes Visuais da UFSM que vão falar um pouquinho sobre o que o estande de Artes Visuais está oferecendo para os visitantes Tudo bem, Rafael? Bom, o pessoal que vem aqui no nosso estande vai encontrar pequenas exposições dos estudantes de Artes Visuais tem uma galera fazendo autorretrato também o que mais? Tem performances acontecendo então, é um ciclo que cada pouco está mudando e acontecendo novas coisas É, daqui a pouco, inclusive a TV Campus vai trazer uma performance especial de Matheus Escota e Adriele, qual é a programação para sábado? A gente tem a performance do Matheus que vai ocorrer sábado tem exposições de cerâmicas que estão acontecendo ali no estande de pinturas de Portugal que o Júnior traz essas pinturas de Portugal para cá, para a exposição construção de objetos e ambientes exposição e instalações da natureza e geométrico e a exposição paralela que é em passe com o pessoal do mestrado que a gente está participando eu e o Rafael também eu estou com a exposição da Chamota que ali atrás ela está... eu trabalho com algumas questões da infância e também é uma instalação com a... com cerâmica e objeto daí eu convido o pessoal para vir aqui para dar uma olhadinha na exposição Isso aí gente, aproveitem até sábado e Marília, está acontecendo aqui também uma mostra dos objetos, das roupas dos trabalhos desenvolvidos roupa arte, uma disciplina dentro do curso de artes visuais como que se desenvolveu esse trabalho e até quando fica aqui disponível para quem quiser ver? Então, o trabalho de roupa arte ele é desenvolvido na disciplina da professora Rebeca Stum que é a disciplina de espaço que ela é um percurso dentro do tridimensional que seria vindo da escultura e a roupa arte ela brinca um pouco com desconstruir a função da roupa e ela vai criar vestimentas criativas e daí hoje o pessoal que fez essa roupa arte durante o semestre com a professora Rebeca está expondo aqui para quem quiser dar uma olhada para interagir com o pessoal e tudo mais O pessoal inclusive está aqui atrás de nós tem como chamar o pessoal? Tem como aqui mostrar o trabalho para a TV Campus? Olha só, venham aqui meninas por favor Tem mais gente ali tem como chamar mais gente Tem essa roupa lindíssima aqui também Uma roupa veneziana Vem mais para cá, por favor Gente, olha Descubra Arrebentando Artes Visuais Matando a Pau aqui na Rua das Artes Continuamos aqui na Rua das Artes no estande do curso de letras Estou na companhia da Thais e da Jennifer que são acadêmicas do curso de português licenciatura e também do PET Letras e a Jennifer estará falando agora sobre o projeto Dício no Descubra Tudo bem Jennifer? Tudo bem A ideia do dicionário é compartilhar os verbetes a língua especial particular de cada um Nós já temos um projeto do PET que foi lançado há pouco tempo na universidade na cidade de Itaqui com a língua de fronteira e agora no Descubra a ideia é Esse aqui, inclusive está disponível aqui no estande E a ideia do dicionário do Descubra é interagir com a língua dos adolescentes com os verbetes particulares de cada um que eles deixem uma palavrinha uma marca deles e o significado delas Então, quem vir aqui no Descubra até sábado pode deixar aqui a sua marca aqui no painel do Dício do Descubra Sim, até sábado e no fim do dia E qual é a programação, Thais aqui do estande das letras até amanhã? Nós vamos ficar das nove até as cinco todo dia esperando os estudantes para vir com o objetivo de ressignificar a língua que eles criem verbetes para depois nós criarmos o Dício do Descubra que aqui nós temos o Dício do ano passado e nós estamos entregando para eles Então, a partir desse painel será criado um outro projeto um outro Dício do Descubra como ano passado, então, né? Não, vocês não estão sonhando não precisem se beliscar porque eu continuo, sim aqui na Rua das Artes do Descubra especificamente no estande do curso de artes cênicas vestida a caráter com o figurino do acervo do curso na companhia da minha amiga Ana Carolina Bandeira que vai falar sobre o curso de artes cênicas e também sobre o figurino do curso Tudo bem, Ana? Tudo bem, Camila, e contigo? Tudo ótimo ainda mais tendo a oportunidade de conhecer aqui não só essa peça e outras peças do figurino como os sapatos essa máscara também está aqui quem vira o Descubra até sexta-feira pode conhecer esses objetos e outros não é verdade? Claro aqui a gente tem vários acervos do figurino lá do curso que fica no prédio 40 o pessoal pode ir lá visitar no CAL e essas peças aqui elas foram utilizadas em vários espetáculos lá do curso, né? A gente trouxe elas porque elas têm uma memória na verdade e também alguns acessórios as máscaras como a Camila falou os sapatos e também os croquis de espetáculo que são os desenhos para os espetáculos de formatura que a gente tem no acervo E o curso de artes cênicas brevemente? Como é que é a estrutura do curso? Quanto tempo? De duração? Olha, Camila o curso de artes cênicas se a pessoa escolher fazer apenas um módulo que é direção ou interpretação ela vai ficar no curso durante quatro anos ou seja, oito semestres se ela escolher o módulo de fazer duas opções direção e interpretação ela vai ficar no curso durante seis anos ou seja, doze semestres Então tá, fica o convite aqui para conhecer o estande do curso de artes cênicas e também, quem sabe fazer artes cênicas porque não, né Carol? Claro, claro estamos abertos aí a novos atores e atrizes e aí Legenda Adriana Zanotto Continuamos aqui na Rua das Artes, estou aqui no estande do curso de Artes Visuais, na companhia do Matheus Escota, que é formado no curso de Bacharelado em Artes Cênicas e Interpretação Teatral e também é acadêmico do curso de Pós-Graduação em Artes Visuais e acabou de apresentar a performance Pequena Morte. Tudo bem, Matheus? Tudo bem. Qual foi o processo de criação que culminou com a criação de Pequena Morte? Bom, o processo de criação vem da minha pesquisa de mestrado, sou orientado pela professora Rebeca Stum e nessa pesquisa de mestrado eu estou investigando as relações de pequenas mortes, como mortes rituais e como elementos de transformação do sujeito. Vem de uma vivência minha em rituais xamânicos e religiosos, bem como benzimentos, essas coisas mais, os rituais mais populares, né? E eu trago desses rituais para o corpo e do corpo eu transformo algumas ações, dessas ações ritualísticas em performances. Aí eu trago as questões do corpo para a performance também, junto com as questões do benzimento e do ritual. Então, querido, obrigada. Obrigado, eu que agradeço. Camila Vermelho, no Descubra 2016, para a TV Campos UFSM. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado, eu que agradeço.